Falta Driver, tudo certo com vocês? Finalmente aqui em Porto Alegre e hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre as melhores opções de carros até 200 mil reais. É a faixa de preço, que é o novo 150 do passado, lá de 2019, 130, 140, hoje as pessoas estão falando até 200. Infelizmente, é a inflação que nós temos, todo o nosso cenário macroeconômico. Mas nesse vídeo aqui, tu vai ser relembrado de opções interessantes na faixa dos 200 mil reais e eu vou te trazer alguns pontos aí interessantes de tu ponderar sobre esses carros. Tu tá pensando em comprar um carro ao melhor preço? Então não esquece de usar a Digital Drive. A Digital Drive é um site, é uma plataforma gratuita que eu criei para ajudar os top drivers a fazerem o melhor negócio com imparcialidade e com assertividade. Vocês podem entrar lá no site e montar pedidos de cotações de carros de diferentes marcas. Vocês vão receber mais de uma oferta, muitas vezes, até para o mesmo modelo e vão saber quais são as concessionárias que são boas de negócio, onde vocês podem ir para fechar negócio e vão ter apoio de um time imparcial, especialista em te ajudar a fazer o melhor negócio, a escolher aí o teu carro e escolher também a proposta que mais faz sentido. Então não deixe de aproveitar a Digital Drive, que é esse site grátis, pioneiro no Brasil, focado em resolver aí essa falta de clareza que a gente tem em relação ao negócio que estão nos apresentando. Aproveita lá porque nós temos também uma sessão de oportunidades em que a gente faz o resumo das melhores oportunidades aí da tua cidade, para que tu consiga te conectar com essas oportunidades antes que outra pessoa feche negócio nelas. Então aproveita lá e depois me dá o teu feedback lá em arroba Victor Piccoli no Instagram. Bom galera, então reforçando aqui, eu tenho percebido pelas perguntas que eu recebo lá no meu Instagram, arroba Victor Piccoli, já me segue lá, que essa é uma faixa de preço que as pessoas realmente estão começando a se deparar, mesmo pessoas de classe média alta, que antes olhava o carro de 120. Cara, 120 agora, infelizmente, se tornou uma faixa aí para carros minimamente aceitáveis, a gente sabe disso. O carro popular hoje, popular, mais completinho, pode beirar os 100 mil reais. 150 mil é ali a primeira linha de SUVs que a gente consegue observar. Então se tu está pensando em um carro um pouco mais completo para a tua família, se tu é um comprador um pouco mais exigente, que quer um teto solar, quer um motor turbo, tu quer espaço interno, tu quer novas tecnologias, tu quer um hadas, provavelmente tu vai estar pensando em um carro de até 200 mil reais. Então nesse dia aqui, pessoal, a gente vai pensar aqui juntos em opções interessantes de cada marca nessa faixa de preço. E certamente, se tu está pensando em um carro nessa faixa, tu vai sair com algumas ideias bem interessantes aí de quais carros tu deve considerar. Vamos por marca então, pessoal. Acho que a primeira marca que vem à mente aí quando a gente fala de um carro até 200 mil reais é Jeep. Por que Jeep? Porque a Jeep, ela é a marca queridinha aí da Stellantis, né? Que está ocupando esse papel de marca de desejo da classe média. A Stellantis está tentando fazer isso com a Fiat aí, trazendo carros mais caros, trazendo carros aí da faixa de 150, 160 mil. Na minha opinião, ela tem acertado no que ela tem feito ultimamente, mas a Fiat, ela ainda não atua nesse segmento de 200 mil, tá? Lembrando, eu vou deixar muito claro aqui uma linha de corte em 200 mil, porque acima de 200 mil tu já começa a pegar um público um pouco diferente, né? Então, vamos deixar bem rígido aí os 200 conto e pensar em marcas que, claro, não vai ter Audi, não vai ter BMW, não vai ter marca Premium aqui, tá, pessoal? Eu não vou dar uma dica aqui de, ah, pega uma BMW 2016 com 50 mil quilômetros, faz uma... Não, não é essa pegada aqui. Aqui a gente sabe que as pessoas estão querendo cuidar do seu dinheiro, né? Preservar o seu patrimônio. Elas não querem gastar o que elas estão guardando para uma viagem em família em uma manutenção aí de uma BMW, que às vezes tem que trocar isso, tem que trocar aquilo, uma série de coisas. Mas já aproveita aí para deixar, né, a minha recomendação para vocês, CMC é oficina para quem quer fazer a manutenção do seu carro, especialmente se ele for Premium, a um preço mais barato, porque, cara, eles são, além de profissionais, então não pagam o preço da concessionária lá e ainda tem o serviço de primeira qualidade, tá? Mas olha só, eu não vou me estender muito aqui para ser bem direto ao ponto com vocês. Galera, Jeep, então, é a marca que vem como a primeira opção, né, que eu tenho visto e conversado com as pessoas, compras, do público, que está pensando até 200 mil reais. Por quê? Pô, Renegade e Compass fizeram muito sucesso, agora deram uma caída, deram uma caída forte aí, né, em relação ao volume, a gente vê a Hyundai e a Chevrolet e a Volkswagen reagindo muito bem, a Jeep já teve aí o seu período de bonança, né, vai continuar vencendo muito bem, mas assim, os concorrentes se mexeram. E aí, 200 mil, nós estamos falando de Compass, nós estamos falando de Compass necessariamente, né? 200 mil, tu pega o Compass mais completado que tem, tá? Se tu usar a Digital Drive, tu pega Compass que é mais de 200 mil por menos de 200 mil. Olha só, se tu usar a Digital Drive, que tu não paga nada para usar, não tem porque tu ficar pagando por algo que deveria ser a tua experiência, se tu usar a Digital Drive, que é um site gratuito, tu literalmente consegue alguns Compass que a tabela seriam mais de 200 por menos de 200. Então, tem algumas versões que eu vou mencionar aqui, que na tabela são mais de 200. Bom, um exemplo disso é o Jeep Compass S. Compass S estourou quando chegou em 2021, foi o primeiro SUV a trazer essa cor, diferentou na cinza Sting, pegou muito bem, ainda tinha desconto na PJ, é um carro luxuoso, foro teto em preto, teto panorâmico, conjuntuadas, bom acabamento. Compass S é um carro muito legal. Compass S passa assim, pessoal, eu estou encaixando ele aqui, me estendendo, tá? A tabela dele é mais de 230, mas eu tenho encontrado na DD por menos de 205. Então, eu acho que tem que estar no teu radar. É um carro legal, que está pronta entrega, muitos chassis anunciados lá na DD, que podem te fazer fazer um baita negócio, tá? Além do Compass S, pensando um pouquinho mais pé no chão, tu tem aí um Compass Longitude, que é duas versões abaixo, na tabela 184 mil reais, mas na DD a gente tem conseguido aí na faixa de 165 até menos um pouco, tá? Então, é um carro muito legal, que eu recomendo também. Compass Longitude, acho que tem um bom custo-benefício. Uma data bem mais barata, talvez não vai atingir aquele público que está tipo assim, não, mas o meu, eu estou disposto a ir até 200, eu quero um carro que tenha teto, que tenha isso. Bom, para ter teto no Compass, só se for a S ou uma Limiter com o opcional, tá? Uma Limiter com o opcional e daí na Limiter, se tu quiser, o Adas, que está todo mundo querendo hoje, que até nesse meu carro aqui tem um corretor de faixa, uma coisinha mais elaborada, tu vai ter que passar de 180 mil, vai ter que pegar uma Limiter com um pack high-tech, mas está ainda dentro aí da faixa, tá? Além da Jeep, a gente pode pensar na Volks. A Volks, ela realmente teve um pouco de azar com o Taos, porque o Taos é um baita produto, é um baita carro, eu estou esperando a Volks me mandar um Taos para teste de mil quilômetros, comenta aí se tu quer um teste de mil quilômetros com o Volkswagen Taos, porque eu acredito que o Taos foi um pouco injustiçado aí no mercado. Não estou dizendo que ele é o melhor, não estou dizendo que ele é melhor que o Compass, não estou dizendo isso, eu estou só dizendo o seguinte, para o que o carro oferece, ele vendeu muito pouco, né? Motor 1.4 turbo, é um carro com um teto solar panorâmico na versão Highline, ele é um carro que está com ótimos descontos, então o Taos é outro exemplo, eu tenho encontrado o Taos com 17 mil de desconto, então ele fica aí dentro da faixa dos 200 mil reais, um carro que seria 215 lá para a pedrada, na faixa dos 200 mil reais. Um carro muito grande, muito espaçoso, eu acho que o principal ponto ali do Taos é espaço interno, tá? Podemos falar mais sobre Taos em outro momento, não quero estender aqui o vídeo agora, estou só pincelando aqui opções, né? Que vocês não podem esquecer. Então o Taos bacana. Mas aí o Taos Comfortline tem um baita custo-benefício e é muito mais barato, né? Vamos ver como é que está o Highline, né? Vamos fazer um teste mais longo do Highline para eu realmente pensar se compensa tudo para o Highline. Aí ainda estou com um pouco de dúvidas. Mas olha só, além do Taos, além do Compass, o que a gente tem até 200 mil reais? Aí tu vai me dizer assim, ah, tem os Mitsubishi. Cara, eu não iria comprar um Mitsubishi, me desculpem, mas eu não compraria agora com o conhecimento que eu tenho. Por que eu estou dizendo esse conhecimento que eu tenho? Porque eu sou humilde o suficiente para dizer, eu não tenho contato suficiente com os carros. O que eu vejo deles é ficha técnica. Por que isso? Até poderia, cara. As concessionárias estão loucas que eu vá lá e pegue um carro para um test-drive. Mas, meu, é importante a gente ver um pouquinho da montadora também, né? Pegar e fazer um contato. Opa, tudo bem, estou te mandando o carro aqui. Tu vai ficar 10 dias com ele. Está aqui, tanque cheio para tu aproveitar o quanto tu quiser, para tu fazer todo o teu teste, para tu falar de uma maneira imparcial. Eu vou pegar o carro da concessionária e eu tenho que deixar muito claro para ela, olha, o que eu não gostar eu vou falar. E aí, daqui a pouco o concessionário não gosta, tem que ficar explicando. Cara, é uma reunião que desgasta, né? Então, eu não vou atrás da concessionária. A menos quando ela já conhece o meu trabalho. E montadora que não manda carro, daí fica difícil, né? Então, eu vou tirar eles da lista. Kia, o que a gente tem de Kia? Não sei também, muito pouco, porque a Kia, ela investe muito pouco em marketing. O Stonic é um carro novo, Sportage é um carro novo, Niro é um carro novo, não se sabe direito sobre esses carros aí, os caras não têm carro de frota, né? Então, eu estou sendo super direto aqui com vocês, tá, pessoal? Bom, então, eu não vou mencionar sobre essas duas marcas aí. Que outra marca a gente pode mencionar aí até 200 mil reais, né? Claro, tu tem os sedãs, né? Eu fiz um comparativo do Corolla com o Sentra recentemente, mas eu acho que não é bem o público aí que está buscando esse vídeo até 200 mil reais. Tu tem os SUVs que não são os médios, né? Tu pegar um Tracker versão completa, tu pegar um Creta versão completa, tu vai estar falando em uma faixa de 160 mil, mas também não vou focar aqui agora, não é uma recomendação até 200, até 200 é um carro um pouco mais completo já. O que mais que a gente tem, pessoal? Tem o Hyundai Kona, que é um carro novo aí, é o híbrido real, é o híbrido de verdade mais barato, né? Porque abaixo dele mais barato que ele, só híbridos leves, que vai ter pouca influência sobre o consumo. Então, o Kona é um carro interessante, mas também acho que não vai pegar esse público aqui de compas, de taos que eu recebo, né? Muita pergunta. E aí, galera, o que a gente percebe, olhando para as marcas que focam no mainstream? Tem a Toyota com o Corolla Cross, mas, cara, o Corolla, ele está precisando mudar esse painel dele, vai passar por um facelift, o Corolla Cross veio mais depenado do que o Corolla, é um baita carro, motor 2.0, ele vale a pena se tiver desconto. Na Digital Drive, eu tenho encontrado bons descontos de Corolla Cross. Então, acho que se tu gosta da Toyota, se tu não te importa tanto com painel, com multimídia, com não sei o que, pode valer a pena, pode valer a pena se tu tiver um bom desconto, tá? Aquele lá, o produto é muito bom, mas ele precisa ter um bom negócio, porque é um carro que ele já está há um tempo daquele jeito, ele é baseado em um Corolla já um pouquinho mais datado. Mas é legal, anda bem, motor 2.0 forte, motor 2.0 legal. Qual é o carro que está destacando demais, galera? Honda HR-V. O HR-V, ele compete com o T-Cross, na verdade. Por que eu estou colocando ele aqui se eu falei de Taos? Bom, porque o HR-V, galera, na versão Touring, ele ficou um carro muito equilibrado. Eu estou vendo pessoas que tinham Audi Q3 indo para o HR-V, porque ele é meio que o substituto de um Q3 daquela época, porque hoje o Q3 está muito mais caro. Então quem tinha Q3 daquela época, que ficava espantado com o preço dos carros hoje em dia, olha para o HR-V e pensa, tá, mas o meu, é um carro moderno, é um carro estiloso, é um carro que tem um bom espaço interno, é um carro que tem um bom Adas, e eu estou aqui dentro do meu seat, e eu digo para vocês, eu compraria para mim um HR-V. Eu compraria um HR-V. Claro, eu acho que eu não iria no Touring por ó, né? E o Touring aqui é instável o negócio. Mas eu acho que o Touring é muito top para quem está pensando nessa faixa de preço. Muito top. Falta um Tetzlar, falta. Mas por que eu estou dizendo muito top? Porque está com bom desconto. Ele ganhou aí prêmio de carro do ano, ele é um carro que eu estou recomendando para familiares, para amigos, é um carro que eu estou dizendo que eu compraria. Farol Full Edge legal, suspensão do carro recepcional. Ele é um carro mais pé no chão. O Compass tem mais acabamento, ele é mais carro, ele tem mais aquele uau. O Taos é mais grandão, mas o HR-V é qualidade, o negócio é legal mesmo. Embora a multimídia não seja aquela coisa toda, o sistema de som da Honda nessa categoria está legal. O Adas está muito legal, mas tem que cuidar ágil, porque o HR-V na Digital Drive a gente consegue com muito desconto. Muito desconto. Tem conselhos que nos avisam ali, Carol, aqui a consciência da condição, mas a gente não pode nem divulgar isso aqui, porque é uma coisa muito boa. Então, temos conseguido muito desconto. Fala com o time da Digital Drive, que a HR-V Touring a gente encontrou em 2024 com excelente desconto para a entrega, mais barato do que muito anúncio de usado aí. Olha só as dicas. Bom, então o Rona se destacou. A Rona está de parabéns aí pelo seu novo posicionamento. Olha como eu estou piscinando todos. Agora, se tem uma marca que ela está assim, laser focus, focada, meu, não está viajando aqui em faixa de preço. Ela está ali, dizendo, essa é a minha faixa foco. É a Kawaii Cherry. Os caras estão totalmente focados na faixa de R$ 180 mil a R$ 200 mil. Por que eu digo isso? Porque eles são a marca que mais te oferece opções de SUVs nessa faixa de preço. E digo mais, eles baixaram os preços. Então, um carro que, como produto, poderia ser vendido a mais de R$ 200 mil, baixaram porque eles querem volume. Lembram o que aconteceu com a Hyundai? Hyundai do Brasil, quando começaram a botar muito carro na rua. Eles são agressivos comercialmente. Isso é bom para o comprador que está comprando o preço certo. Tem que comprar o preço certo, óbvio. Mas olha só, eles têm lá Tiggo 7 Pro Max Drive R$ 180 mil. Tiggo 7 Pro Max Drive Tem teto panorâmico, motor 1.6 turbo, acabamento de primeira e agora tem hadas. Por R$ 180 redondo. 2024. Com painel de Tiggo 8. Eu já fiz mais de mil quilômetros com esse carro. Anda muito. 8.1 segundos de 0 a 100. 8.1. Não esqueçam disso. Tu tem Tiggo 8 Max Drive também na faixa R$ 189 mil. Cara, eu sei que o Tiggo 7 está com um baita custo benefício, mas é que o Tiggo 8, cara, ele ainda é 7 lugares, é mais imponente à frente. A R$ 180 e 9 é muito preço. Eu sou fã do 7 Pro, mas eu fico até na dúvida se eu não iria no 8 porque, cara, talvez o mercado depois valorize mais o 8, não sei. Eu gosto muito do 7 Pro e acho que está um preço muito bom. mas o 8 está matando também com esse 1.8 e 9. Eles têm até 8. Se tu quiser muito, eu consigo te ajudar a encontrar a Fauners Edition, que é aquele Tiggo 8 azul, interior marrom, que é muito legal. Daí não tem o Adas, mas é muito prezo o carro. É uma presença o carro. Menos de R$ 190 mil. Aliás, menos de R$ 180, talvez, se a gente pesquisar bem com vocês. O que mais, galera? Tu tem os híbridos também deles, mas eu sou mais do motor a combustão, eu gosto daquele motor 1.6 turbo, eu gostei demais daquela mecânica. Então, para tu ver, eu não estou aqui dizendo assim, uma pega em todos. Não, eu estou dizendo assim, esses aqui são os que me chamam a atenção de verdade. Então, eles estão ali concentrando as suas versões e modelos nessa faixa de preço, entregando bastante. Entregando bastante mesmo. Tu tem também, na Peugeot aí, se tu quer entrar para um elétrico, o SUV elétrico mais barato aí, é R$ 205 mil, passou um pouquinho, um R$ 208 e R$ 208, mas eu acho que se tu der uma boa chorada, dá para entrar na faixa dos R$ 200 mil. Carrinho legal, tá? Madeia 100% elétrico, outra proposta. E aí, a gente já começa a falar de uma faixa mais avançada, que se vocês quiserem, eu faço mais um vídeo. Eu posso ir para baixo ou posso ir para cima. Tu quer abaixo de R$ 180 mil ou tu quer acima de R$ 200 mil? Comenta aí, Top Driver, que eu faço mais um vídeo das opções que eu consideraria se eu fosse pegar um carro nessa faixa de preço. Mas, Vitor, e aí, Equinox? Cara, eu não iria na Equinox nesse momento. Mas, Vitor, deixa eu pensar aqui em outro. E o T-Cross Highline? Cara, daí nós estamos falando para um vídeo de R$ 150 mil, não de R$ 200 mil. Mas, Vitor, e cara, o que tu acha do Corolla híbrido? Puta, eu acho que eu iria no Corolla 2.0. Enfim, pessoal, eu quero que vocês entendam que eu estou de olho nos comentários. Então, façam um comentário aí de vocês, digam qual é a faixa de preço que vocês querem, me contem se gostaram desse formato de vídeo que eu posso fazer para cada faixa de preço aqui para vocês. E não esqueçam, essas minhas recomendações são com base no que eu tenho visto de propostas de chassis específicos na DD. Então, aproveite a Digital Drive, tem um time parcial à tua disposição gratuitamente. Me segue lá no Instagram e se tu quiser, ainda assim, com toda essa informação, tu não sabe o que tu compra, tu está pensando em um carro usado, tu está daqui a pouco em um estado que a DD não atua, a DD está em Santa Catarina, sim, nós chegamos em Santa Catarina, a DD está no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Nós estamos nesses três estados. Ah, turma, eu sou de outro estado, não consigo ajuda, sou do Piauí, me manda lá um direct no meu Instagram, arroba Vitor Piccoli, assim ó, ajuda, ajuda em letra maiúscula. Não é garantido, mas eu vou tentar te responder, vou tentar te ajudar aí, tá bom? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve se não está inscrito, tamo junto, muito obrigado pelo apoio de sempre de vocês. Até a próxima, valeu!